Triste comunicado, acaba de chegar notícias, médicos informam. Bom pessoal, estamos falando da situação da saúde do Pelé, mais conhecido como Rei Pelé, onde ele acabou passando muito mal, sentindo um mal-estar absurdo e acabou sendo socorrido. E esse mal-estar dele aconteceu no último dia 30 de novembro de 2022. E um de suas filhas informou no mesmo dia que ele está com a saúde estável, está vivo e está bem. Pelé, que tem 81 anos de idade, passou muito mal e precisou ser socorrido às pressas para um hospital em São Paulo. O seu estado de saúde não preocupa apenas os fãs, mas principalmente a família, composta por sete filhos e a atual esposa, a Marcia. Bom pessoal, resumidamente é isso. Logo logo a gente vem trazendo mais informações sobre o seu estado de saúde. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.